Fala galera, beleza? Dudu Damasceno na área para mais um vídeo aqui no Bora Leão, para mais um vídeo de mercado da bola, porque o Fortaleza segue em busca de reforços para qualificar seu elenco para a Série B. Não parou no Gabriel Félix, goleiro que vem do Vasco. O Matheus Inácio sofreu uma condição no joelho, eu achava que a última contratação seria o goleiro Gabriel Félix, mas não. O Fortaleza quer qualificar ainda mais seu elenco trazendo um lateral direito e um atacante de lado de campo, dois jogadores vindos do Paraná Clube. São eles, Diego Tavares, lateral direito, e Rodolfo, atacante. Diego Tavares já passou por Havaí, tem algumas outras passagens pelo Paraná Clube, clubes do futebol paulista também. Ele já atuou como atacante, como meio campista na segunda linha, na linha de meio campo, mas ele joga como lateral direito para ser uma opção do Tinga. O Diego Tavares tem 27 anos e ele surgiu bem algumas temporadas atrás na Série B, fez alguns bons jogos na Série B, uma aposta do Fortaleza. Diego Tavares teve poucos jogos em 2018, mas já mostrou qualidade, é um lateral bem ofensivo, que joga muito para cima. E como eu já falei, a gente estava precisando de uma opção para o Tinga, temos apenas o Tinga e o Pablo para jogar como lateral direito. O Pablo que já jogou até muito mais como volante do que como lateral direito em si. E também chega a contratação de Rodolfo. Rodolfo, atacante que joga pelo lado de campo, joga também como segundo atacante. Ele que apareceu muito bem em 2017 no Boa Esporte, junto do Tassiano, que hoje está no Grêmio. Fez 40 jogos em 2017 e marcou 11 gols pelo Boa Esporte. Esse ano ele já passou pelo Paraná e para um clube da Arábia Saudita. Tem no total, em 2018, o Rodolfo, 25 partidas e 6 gols. Um atacante que lado de campo, de velocidade para dar amplitude, se juntar a Marcinho, Romarinho e também agora Rodolfo. Não foram anunciados oficialmente até o momento que eu gravo esse vídeo, mas está muito bem encaminhado. A imprensa lá do Paraná já noticia essa informação e minha fonte aqui também dentro do Fortaleza, confirma essas duas contratações para o Fortaleza visando a Série B. E aí, o que você achou? Você gostou dessas contratações? Diz aí embaixo, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Um abraço, até a próxima e bora, Leão! Valeu!